Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Beleza, pessoal? Já estamos ao vivo para mais uma daquelas nossas aulas imperdíveis. Legal, pessoal que está participando da Semana do Empreendedor Solar, hoje o primeiro dia. E nessa aula, numa das aulas onde eu faço o dimensionamento de um sistema conectado à rede, algumas pessoas tiveram dúvida de onde vieram os valores ou como que aqueles valores ali... Como que é feita aquela fórmula? Então eu quero explicar, quero fazer com vocês aqui ao vivo um cálculo. Vamos fazer uma simulação e vamos entender como funciona. Vou trazer para vocês com muito detalhe, que você preste atenção. Vamos aguardar só um minutinho para o pessoal que está chegando agora na nossa live. Na verdade, vai ser uma estreia, né? Eu vou deixar já essa aula gravada e vou ficar com vocês aí no superchat, aí no bate-papo aí. Vocês vão estar tirando algumas dúvidas, certamente. E eu vou estar com vocês aí e vamos entender como é que é o dimensionamento. Vamos observar os detalhes das perdas. Quais são os fatores, as variáveis das perdas, para que a gente possa se aproximar ao máximo do consumo verdadeiro, né? Produzir no sistema fotovoltaico o que realmente o cliente consome, para que a produção seja próximo do consumo. Muita gente errando, às vezes até usando os parâmetros errados. É muito importante o que eu vou passar para vocês. Vamos aguardar o pessoal que está chegando, a turma aí que estava acompanhando. Olha, se você ainda não se cadastrou aí no nosso evento, nosso evento é top, gente. A gente está acompanhando uma instalação lá no cliente meu. Então, nós estamos vendo como é feito o cálculo para saber o consumo do cliente. Nós estamos ali acompanhando e ver como é que é feita uma análise técnica de forma simples. Vamos ver ali como é que a gente faz ali o orçamento, quanto que se deve ser cobrado, como que se cobra uma instalação de sistema fotovoltaico. E vamos ver também nos próximos dias, é hoje, amanhã e depois da manhã, é hoje, segunda, terça e quarta. E lembrando que no final nós vamos estar disponibilizando uma super promoção, gente, no valor ainda melhor. Então, eu sei que estava na expectativa, muita gente ao longo do mês na expectativa, aguardando o evento. Porque quem sabe que eu sempre faço uma super promoção para quem deseja se matricular aí no nosso curso. O evento é gratuito, legal, você não precisa pagar nada, mas é um evento, tá? Esses três dias não são curso. É um evento onde a gente acompanha comigo e minha equipe o passo a passo da instalação lá. Então, para você que quer participar, na verdade, não dá mais para se cadastrar, tá? Terminou ontem as inscrições, mas o nosso grupo, nós temos vaga para quem quiser. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no superchat, aí o link para vocês poderem ter acesso às aulas, onde é dentro do grupo VIP. Então, você precisa estar no grupo VIP. Vou deixar o link para vocês. Ainda dá tempo de você assistir, porque começou hoje, então, o pessoal, desde de manhã, o pessoal está aí assistindo as primeiras três aulas, na verdade, são quatro aulas, porque eu tenho uma aula bônus especial. Então, você pode entrar no grupo, na descrição, e eu vou colocar aí no superchat para vocês. Beleza? Eu vou preparar aqui a nossa aula, tá? Eu já deixei ela toda pronta para não ter problema. E quando for explicando aí os detalhes, é importante eu voltar com vocês aí no superchat. Fiquem atentos aí, pois eu posso estar respondendo aí a sua pergunta. Mas olha só, dúvida que eu vou responder para vocês aí, somente dúvida relacionada ao assunto do dimensionamento. Se você me perguntar sobre bateria, se você me perguntar sobre outro assunto que não seja aí o cálculo desse dimensionamento, eu não vou responder a sua pergunta aí no superchat, tá? Vou estar com vocês aí agora e vou estar respondendo isso, tá? Mas dentro desse assunto dimensionamento, eu sei que o pessoal tem muitas dúvidas off-grid, outras dúvidas sobre on-grid, mas hoje vamos focar só em dúvida de dimensionamento, principalmente para quem está participando e ainda ficou com essas dúvidas que eu vou estar explicando aí agora para vocês. Então, quem quer assistir o nosso evento, no link aí na descrição ou no superchat, o link do grupo VIP. O grupo VIP, você não bate em parco lá, você apenas acessa as aulas. Já vai estar lá. Quando você entrar no grupo, aguarda que eu já vou estar postando lá no grupo as aulas do primeiro dia e amanhã e quarta-feira nós vamos ir colocando as outras aulas. Então, vamos lá. Vamos nos preparar aqui para poder a gente assistir aí a aula que eu preparei. Vamos lá. Olha, gente, estamos aqui então para entender como funciona esse cálculo. Vou explicar com muita riqueza de detalhe. Então, acompanhe comigo, tá? Separei aqui, olha. Cálculo dimensionamento fotovoltaico, tá? Então, nós vamos precisar de três informações primárias para que o cálculo possa ser feito, que é o consumo médio mensal, a irradiação solar do local, HSP, e a eficiência dos módulos do painel, tá? Vamos por partes entender. Primeiro, o consumo mensal. Ele é baseado no último mês? Não. Geralmente, na conta de luz, se a gente for acessar aqui, olha, nós vamos ver essa conta de luz aí, nós temos aqui, olha, na conta, os últimos 12 meses. E a média tem que ser baseada nos últimos 12 meses. Por quê? Olha, porque cada mês nós temos uma irradiação e também, cada mês, nós vamos ter um consumo diferente. Às vezes, no inverno, você consome mais energia. Ou no verão. Então, para que você tenha uma média mensal, você tem que se basear nos 12 meses. Então, como é que é feito a média? Você pega os últimos 12 meses que vem na própria conta de luz, acompanha o mouse, e aí você tem o valor, olha, no mês aqui, 7, 350 kWh. No mês, 8, 400. Olha como é que já mudou. Então, tem variação por mês. Você não pode pegar um mês. Então, soma-se os 12 meses e divide por 12. E aí você tem a média. Geralmente, na conta de luz da Enel, ele vem aqui embaixo dizendo a média. Ou seja, já dá para você a média. Quando não vem, você soma os 12 e divide por 12. Beleza? E com isso, nós temos a média mensal em kWh. E a irradiação? A irradiação, você tem que saber o local. Por exemplo, vamos fazer o cálculo com o consumo média, que eu peguei em valor qualquer, de 300 kWh. Vamos supor que seja aqui na minha cidade, em Duque de Caxias. Como é que eu desfaço a irradiação? Eu vou ter que acessar, eu vou ter que acessar automaticamente o site da Crescésb. Aqui, olha, Crescésb. Você vai digitar no Google, tá? Vamos lá, vamos fazer o processo. Crescésb, no Google. Dá o Enter. Ele vai dar aqui o site da Crescésb. Você vai entrar no site da Crescésb. Vai vir aqui, olha, potencial energético. E aí vem aqui, olha, solar. E aí ele vai pedir aqui embaixo a latitude e a longitude. Como é que eu descubro? Vou no Google e jogo lá, olha, latitude, longitude. Tuque de Caxias. Ele vai me dar o resultado já aqui, de cara, olha. A latitude, que é o primeiro, eu vou pegar e vou colocar lá no site. Ele vai me mostrar aqui. Agora, a longitude do outro lado. Sempre mantém sul, tá? Porque nós estamos no hemisfério sul, lógico. E aí você vai pegar a longitude também. Então, latitude e longitude da nossa região para que o sistema, né? Ele me dá. Então, olha aqui. O resultado é esse aqui, olha. Janeiro, fevereiro, nós temos uma alta irradiação que vai caindo. No inverno, a irradiação cai. Depois, ele volta a subir até de novembro novamente. Então, vamos lá. Ele me deu aqui. Ele não me deu Duque de Caxias exatamente porque não tem Duque de Caxias no mapa aí da... Vamos dizer assim, o mapeamento solarimétrico, né? Então, não tem. Tem duas cidades próximas. São João de Meriti e Belfor Roxo. No bairro que eu estou, estou mais próximo de Belfor Roxo do que de São João de Meriti. Então, eu vou usar a média também. Olha aqui, olha. Aqui está aqui, olha. Olha o mouse. Aqui está a média, olha. 6, 4.6 kW. Se eu estivesse mais próximo de São João, eu iria botar 4.69. Se eu estivesse no Oceano Atlântico, o Oceano Atlântico, se eu estivesse um pouco mais próximo... É, só um detalhe, pessoal. Eu falei aqui 4.6 kW, mas, na verdade, é 4.6 horas de sol pleno. Não tem nada a ver com potência, tá? É horas de sol pleno. 4.6 horas do centro do rio, talvez, tá? Eu não estou. Então, o mais próximo aqui é de 4.6 Belfor Roxo. Então, eu vim aqui e anotei a irradiação. 4.6 horas. HSP, horas de sol pleno. Ou seja, no período de 12 horas de um dia, nós vamos ter hora de sol pleno, que é meio-dia. Mas, se a gente pegar todas as outras horas e compactar, é como se a gente tivesse 4.6 horas plena. Ou seja, como se o meio-dia, aquela irradiação de meio-dia, nós tivéssemos ali 4.6 horas igual. Beleza? E aí, nós vamos pegar a eficiência do painel, que geralmente é de 17%. Como é que eu descubro essa eficiência? Você vai lá no rótulo do painel, lá atrás, e vai ter, olha aqui, olha. Esse aqui, esse rótulo, é de 15%. E a eficiência menor, geralmente, na maioria dos módulos, a eficiência é de 15, é de 17, tá? Por isso, eu coloquei aqui 17. Mas, se fosse de 15, nós iríamos botar aqui 15. Se é 17, qual é a perda? Se a eficiência é 17, a perda é de 83%. E nós vamos usar para o cálculo 0.83, porque nós vamos dividir. Então, eficiência 17%. Se fosse 15, você botaria aqui 15. Vamos lá. Automaticamente, a perda ia ser de 85, e aqui ia ser 85, tá? Mas, geralmente, é 17%. Então, vamos fazer o cálculo. E aí, vamos para a fórmula. Com essas três informações em mão, nós vamos para a fórmula. Qual é o consumo? 300 kW. Eu tenho que jogar de quilo para watts. Então, é 300 mil watts. Vou botar aqui W de watts. 300 mil watts mês. Dividido por 30 dias. Por quê? O cálculo é baseado por dia. Se nós temos a geração diária, então nós temos que jogar para dia. É só dividir por 30 dias. Automaticamente, 300 mil watts dividido por 30 dias é igual a 10 mil watts. Então, diariamente, o meu consumo médio é de 10 kW. Vamos pegar os 10 kW e dividir pela irradiação. Nós pegamos a irradiação aqui, olha. Então, nós vamos dividir pela irradiação. 10 mil dividido por 4.6 HSP, que é a irradiação ali do local, é igual a 2.173 watts pico. Não é k, tá? Watts pico. 2.173 watts pico, que é igual a 2.1k. Igual a 2.1k. Potência pico, tá? Potência pico. O que é isso? Que já é o pico de geração do meu sistema. Então, se eu não considerar aqui os 17%, seria isso aqui. Mas nós vamos ter que considerar a eficiência, porque é o que o painel vai, é as perdas que tem no próprio painel. Então, vamos pegar o 2.173, 2.1, dividir por 0.83, que é os 83% da perda. E aí nós vamos ter 2.618 watts pico, que é igual a 2.6k watts pico. Isso sem considerar as outras perdas. Legal? Importante isso, porque tem outras perdas. Além da eficiência do painel, nós temos outras perdas aqui. Então, se eu não considerar as outras perdas que existem, o meu projeto, então, é esse aí. De 2.6k watts pico. Deixa eu botar aqui pico, que é a potência pico. Ou seja, é o que os painéis produzem momentaneamente. Pico. Legal? Só que nós temos que considerar, eu particularmente considero, a perda no próprio inversor, né? Temos consideração algumas variáveis. A perda nos cabos, dependendo do tamanho do cabo. Perda no aquecimento dos painéis, porque o painel esquenta, tem perda. Perda na inclinação dos painéis. Essas perdas somadas podem variar. Aí depende, tá? Isso depende muito. Pode variar, calma aí, de 20% a 30%, certo? Agora, se além disso, tiver perdas na direção, ou seja, o norte seria o ideal, mas o norte você não tem, o tá virado pro leste, ou pro sul, né? E se eu tiver sombreamento, essas perdas podem variar de 30% a 80%. Só que isso daqui, gente, pra me considerar essas perdas, eu tenho que usar um auxílio de um bom software ou alguns aplicativos, tá? Geralmente, os softwares que fazem projetos, PVSys, PVSol, Solergo, você já tem isso aqui incluído. Dependendo do sombreamento, você pode chegar até 80% de perda. Isso depende, tem que ser analisado. Essas duas variáveis aqui, a direção dos painéis e o sombreamento, tem que ser feita uma análise separada pra eles, para que você consiga ter uma aproximação maior no que você vai precisar, certo? Então, você precisa fazer uma análise diferenciada no sombreamento, porque o sombreamento pode ser parcial, total, horas, quantas horas de sombreamento, a partir de que horas, durante duas horas do dia, o dia inteiro. Então, tem que ser levado em consideração isso, tá? Então, essa perda aqui, direção dos painéis, se tiver virado pro sul, gente, vai perder aí uns 50%, 60%, em média. Só se ele tiver virado pro sul, certo? Se tiver virado pro leste ou pro oeste, uns 30% de perda. Agora, se tiver virado pro sul e ainda tiver sombreamento, pode chegar em 80%. Então, tem que ser analisado, tem que ser observado, tem que ser visto isso com mais recursos. Você tem que usar software aí pra poder fazer essa previsão. Já, esse aqui, inversor, né? Que perde, porque o inversor aquece. Então, tem perda. Aí, pode ser que o seu sistema também tenha transformadores. Transformadores. E aí, você tem que considerar também as perdas. Existem cálculos pra isso, tá? Mas eu não vou nem colocar o transformador aqui. Vamos imaginar que seja um sistema pequeno. Os cabos. Ah, o cabo tem 30 metros. Então, vai ter perda. Aquecimento dos painéis, que isso é comum. Inclinação. Que, às vezes, você não tem a inclinação correta da sua região. Aí, pode variar. Vamos considerar 20% nas perdas. 20% a mais. Além de você ter tido essa perda aqui, da eficiência, você ainda vai incluir. Eu, pelo menos, incluo. Dependendo aí de como for aqui, olha. Os fatores, né? Aquecimento, cabo, inversor. Eu considero de 20 a 30. Vamos considerar 20%. Tá? Se eu tenho 20%, então, significa que minha eficiência vai ser só de 80. Tá? A minha eficiência vai ser só de 80. Então, nós vamos usar aqui os 216, que foi o resultado final aqui. Olha, 2.6K. 216,8. Vamos dividir por 0,80, que é a eficiência. Nós vamos jogar 20% aqui. E aí, olha. De 2.6, o sistema pulou para 3.270 watts pico. Ou seja, de 2.6K, ele foi para 3.2. E com isso, olha que interessante. E com isso, o projeto pode ficar mais caro. Então, o que você faz? Você que é esperto, você vai explicar isso para o seu cliente. Olha, você precisaria de um sistema de 2.6K, mas você tem as perdas. Você pode explicar isso de uma maneira mais simplificada. O sistema que você precisa é de 2.6K, mas o ideal é de 3.2K, para você ter uma aproximação maior do seu consumo. Se você tem que ser transparente. Então, você não vai, de cara, empurrar 3.2K, que é o ideal, o que mais vai se aproximar do consumo. O sistema que mais vai se aproximar do ideal para o seu cliente cobrir o consumo dele. Mas você também pode explicar. Olha, se você usar de 2.6K, pode ser que você não se aproxime dos 90%, 92% de redução na sua conta. Pode ser que você alcance 70%. Você quer fazer esse de 2.6K ou quer você se aproximar ao máximo do seu consumo real? E aí, você deixa o cliente escolher. E aí, isso daí você inclui no contrato com o seu cliente, tá? Porque o seu cliente, depois ele pode reclamar. Aí você fala, olha, lá no contrato, lembra que a gente conversou? Que o ideal era de 3.2K, mas você optou por 2.6K, isso está dentro do contrato. Eu faço sempre assim. Geralmente, gente, o cliente quer o que se aproxime do máximo. Então, acaba fazendo o projeto de 3.2K aqui no nosso exemplo, ao invés do de 2.6K. E isso é muito importante, porque você joga essa decisão para o cliente. Às vezes, ele não tem a grana para fazer o de 3.2K, porque vai subir o preço tanto do material como também da sua mão de obra. Então, ele vai tomar. Geralmente, quase todos tomam a decisão de usar o sistema um pouco maior para poder se aproximar ao máximo do consumo real dele, baseado em todas essas perdas aí. Legal, gente? Tranquilo? Então, ó, desse jeito aí, eu acredito que deu para entender como que se chegou a esses cálculos, de onde saíram esses valores, tá? Tudo tem fundamento. O consumo mensal, a média dos últimos 12 meses, a média mensal baseada nos 12 meses, a irradiação do local e a eficiência, e também levando em consideração as outras perdas. Nesse caso aqui, direção dos painéis de sombreamento, um bom software vai te dar uma precisão maior dessa porcentagem aqui. Que isso aqui realmente não dá para você... Porque cada condição, cada instalação vai ter uma condição de sombreamento. Às vezes não tem sombreamento. Às vezes tem. Às vezes é um sombreamento parcial. Às vezes é sombreamento total. Às vezes a direção é para o sul. E assim vai. Beleza, gente? Espero que tenha conseguido explicar. Então, beleza, pessoal. Olha, nós vimos aí de onde vem os fatores que nós usamos ali para fazer o cálculo. Estou bem aqui à vontade, né? Eu estou quase deitado aqui. Então, nós vamos usar ali o consumo médio baseado nos últimos 12 meses. Não pode ser baseado em um mês apenas, porque você não tem um histórico de consumo, né? Porque os 12 meses nós teríamos ali um histórico de consumo e a média. Por quê? Um outro detalhe, tá, gente? Só um outro detalhe importante é que você não pode se basear no primeiro mês de produtividade do seu sistema. Porque se você calculou baseado no consumo dos últimos 12 meses, você tem que também fazer uma análise do desempenho do seu sistema baseado nos últimos 12 meses de geração. Porque se você fez o cálculo e aí você instalou o sistema no período de baixa irradiação, você vai passar os 30 dias, você vai achar... E o sistema não está gerando tão bem. Não, não é que não está gerando. É que você está no período de baixa irradiação. Como, por exemplo, aqui no Sudeste, é o inverno. No inverno, vocês viram no gráfico, né? Lá da irradiação, que no inverno cai. Então, se você fez a instalação para gerar tanto, para poder abater 90% da conta de luz, mas pelo fato de estar no período de baixa irradiação, isso significa que naquele momento você não vai chegar próximo lá do seu consumo, do que realmente o cliente precisa. Porque está na baixa irradiação. Você só vai conseguir fazer esse ajuste aí nos últimos 12 meses. Porque no período de alta irradiação, você vai gerar mais do que você consome. E aí você vai ter crédito. Crédito para você cobrir o período de baixa irradiação. Então, a gente só tem uma ideia legal quando você tem um histórico de geração dos últimos 12 meses. Aí você começa a ter crédito armado, guardado na companhia elétrica, que vai abater o período de baixa irradiação. Então, você só consegue ter isso depois dos 12 meses. Isso é importante, tá, gente? Deixar o seu cliente ciente disso. Olha, nós estamos no período de baixa irradiação. No próximo mês, você não vai gerar tudo que você consome. Você vai conseguir aí abater 70%. E sempre deixa bem claro que tudo isso são previsões. Outra coisa importante que nós vimos aí. O fato ali de você ter o colocar os 20% a mais e o sistema que aí no nosso exemplo de 2.6, pular para 3.2, ficou um sistema maior. Ficou um pouco mais caro. Será que o cliente... O que alguns instaladores e vendedores fazem? Vende o mais barato, que é o de menor potência, para poder fechar e o cliente fechar logo. Porque, opa, mas aí ele fala que vai abater e não vai chegar naquilo que o cliente precisa. Aí o cliente depois vai entrar reclamando. Olha, não está cobrindo a minha conta de luz. Está vindo uma conta que é autona para pagar ainda. Porque você não considerou as perdas, o sistema não produziu. Produziu só 70%. Então, você tem que apresentar, olha só. O cálculo, o projetista aqui, ele fez o cálculo e está dando aqui um projeto de 2.6. Mas aí tem as perdas, tem alguns fatores que o ideal seria um projeto de 3.2. Como é que nós vamos fazer? Você gostaria de cobrir todo? Olha, o de 2.6 talvez vai cobrir apenas 70%. O de 3.2 vai cobrir 90%, 95%. 95% não chega, mas 92%. O senhor tem preferência? Geralmente, quando eu faço isso, o cliente diz, não, eu quero que cubra tudo. que não fique nada para mim pagar. E aí ele acaba ficando com o sistema mais potente, tá? Geralmente isso. Em alguns casos, o cliente, pô, estou com pouca grana, eu vou ficar com de 2.7. Isso é uma transparência que você passa para o seu cliente. Isso é importante, tá? Para depois não ter briga com o cliente. O cliente te defamar e o teu negócio começar a ir pelo ralo. É muito importante. Gente, aí, olha, na descrição eu vou deixar o link para quem quiser entrar no grupo para assistir as aulas da Semana do Empreendedor Solar. Na descrição do vídeo ou aí no Superchat. Eu vou estar postando isso para vocês, para vocês estarem também acompanhando. Chega lá no grupo, aguarda que daqui a pouquinho eu vou estar colocando as aulas de hoje. O evento é hoje, dia 9, amanhã 10 e quarta 11. São três dias de evento. São mais de 15 videoaulas do nosso evento, tá? É um evento super legal que tem ajudado. E além disso, você vai receber aí o link para você também participar do curso num preço muito bacana, bem legal mesmo. Legal, gente? Olha, espero que tenha sido o suficiente para poder ajudar vocês aí. E fiquem abertos aí, tá? Eu vou ficar mais um pouquinho com o pessoal aqui no Superchat. Vou deixar aí para vocês aí o Superchat aberto para a gente poder estar conversando mais um pouquinho. Tchau. 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 Tchau.